Salve, salve, galera! Galera, Ribas TV gravando... Seja bem-vindo... A mais um vídeo! Seja bem-vindo... A mais um conteúdo! É isso aí, rapaziada! O negócio é o seguinte, toda essa molecada aqui praticamente tem o TikTok, que eles adoram, o TikTok é um fenômeno mundial e que todo mundo fica fazendo dancinha, fica fazendo postizinho, enfim... Faz uma dancinha aí do TikTok, Bernardo! E nós estamos no YouTube, que também eu boto no Instagram e tem também o Facebook, mas enfim... O TikTok, você tem o TikTok também! O negócio é o seguinte... TikTok é Ribas TV também! Nós já gravamos dois vídeos do refrigerante TikTok e a rapaziada gostou que nós somos... O que acontece? A gente divulga aqui o refrigerante TikTok, então a gente já fez o sabor frutas, tipo o tutti-frutti lá, que é o rosa, fizemos do cola, que é como se fosse a Coca-Cola, do TikTok, e achamos mais um sabor, o terceiro sabor. E como esse vídeo, ele... É, você que arrumou isso. Eu fui atrás para procurar, eu procurei esse, achei esse, mas alguns que a gente vai gravar para vocês. Sim, mas do TikTok é o terceiro. Fez tanto sucesso, vocês podem voltar aí atrás, é vídeo que bate mil visualizações, 800, enfim... Então, nós vamos provar o sabor frutas amarelas. Então, é o refrigerante TikTok frutas amarelas. Segura o teu copo. Será que é bom? Então, recapitulando, o primeiro foi o de tutti-frutti. O segundo foi de sabor Coca-Cola. E esse daí, agora, frutas amarelas. Que deve ser abacaxi... Olha lá, deve puxar. É manga. É. Olha a cor. Sabe a fanta? Não tem aquela... Olha, ela é igual o teu chinelo. Sabe a rosa? Sei. Sei lá qual cor era, rosa. Mas agora fizeram a verde, amarela. É, frutas amarelas. Sabor, frutas amarelas. Bom? Tem gosto de... De fruta amarela. Não, de... Gelé. Gelé não é... Gelatina. É, gelatina. Parece uma gelatina em líquido. Bom. Bom. Não dá pra definir o sabor. A Andréa vai definir. Ela é boa pra definir o sabor. Peraí, deixa eu ver. Ah, gostosinho. Essa ou as prates? Essa. Sério? Essa é mais gostinha. Sério? Sério. E qual que é o gosto? Eu já falei. É bom. Gelatina. É, gelatina. Que sabor é a gelatina? Não, limão não pode ser. É o maracujá, abacaxi... Fala, Andréa. A Andréa é boa pra decifrar o... É, é maracujá, eu acho. E aí? É maracujá. Esse é abacaxi com maracujá. Sei lá, né? Tô chutando. Não dá pra definir um gosto. Mas o gosto do maracujá mesmo. É? O abacaxi não dá pra sentir. Experimenta de novo agora. Não, eu chutei porque é frutas amarelas, né? Maracujá. Eu peguei tudo que é fruta amarela. Não tá mesmo? Tem aí a fruta ou não? Até o cheiro tá mais pro maracujá. Tá muito bom. Gostou? Gostei. Nossa. Sem dica aí, Aciber. Qual que é o melhor do TikTok? O rosa, o amarelo ou o vermelho? Vocês lembram? O rosa. O rosa, sabor chiclete? Não é? Sensacional o rosa, né? Achou a fruta aí, Bê? Achou? Não. É que, ó... Eles disseram aqui que é uma fruta, mas que eles colocaram muito... 33% de açúcar. Caraca, não pode ser 33% de açúcar. Reduzido em açúcares. É. Então é 33%, é um pouco lá. Assim, ele tem açúcar, mas ele é 33% reduzido de açúcares. Muito bom, maracujá mesmo. Tá aprovado? Tá aprovado. Ô meu rapaziada. Então, peraí. Bom, rapaziada, a gente meio que definiu. Parece que tá escrito na latinha que é o sabor de maracujá mesmo. Eu falei que ela ia definir. Ela é... Ela é... Sei lá, mas ela conhece os bagulhos. Mas, enfim... Então, são as frutas amarelas. Então, esse é o refrigerante TikTok, o terceiro sabor que a gente tá gravando. Eu acho que não tem mais sabores. Então, se vocês tiverem também e acharem outros sabores, comenta aqui pra gente pra gente ir lá gravar. Gostou? Gostei. Aprovado? Gostou, André? Aprovado. Aprovado. Gostou? Aprovado. Beleza, então. Valeu, rapaziada. Geramos, então, mais um conteúdo, mais um sabor interessante pra vocês aí acompanharem aqui no canal Ribas TV. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no canal, deixa o like, vá no meu Instagram, que é Ribas TV, que aparece aqui, e vambora gerar mais conteúdo. Obrigado. Fui. Fui.